Das boas de futsal no mais alto Naturalizado o japonês, o Arthur dá Domina, faz a proteção, perna boa, perna direita, no gol Pão, em tese vai perder um pouco da força física Em Portugal, como já disse o Vini Vai o giro do Nistani Gol do Japão, Roche Teste esquisito na Copa do Mundo, sair atrás A ciência é que eles vão baixar esse ritmo e assim teremos as outras Coloca o Ferrão pra jogar, girou com a canhota Pro do Brasil Futsal do Brasil Pisadinha com a... Apoiado pelo Rafael Balança, Marlon vem par A bola tá no meio da quadra, Dieguinho dominou, girou, bateu Finta, linda jogada, Dieguinho pisou pro Gadeia com a canhota, bateu Lino tá na quadra, aí tem fumaça, aí balança, bate Daqui a pouquinho ele compreendeu contra o Lino Abriu pro chute do Nistani No intervalo, pra falar de futsal, fique ligado na resenha Dieguinho, aí o Roche Pisadinha Nosso, Ferrão com a direita, bateu no gol, voltou Ela volta pro Pito Tá em quadra, bate Guida pro Leozinho, tá livre Leozinho Tá livre As costas de causar desconforto, né? O Japão tava confortável Com Pito, Rocha, Diego Quero ver Só pisou pro Diego Toro, sai jogando contra o Rocha, só mais você Rocha Deslançando tudo que podem na quadra Gadeia com a canhota O Pito No pé de ferro Deu Pito Deu Pito Isso é a Copa do Mundo, vale-vaga Dá no gol, dá no gol Igor A quadra tá aberta Que sorte Leu Quadra, dá no Gadeia Ele tenta o ângulo, espaço pro chute Leozinho Gadeia Dá no Ferrão Ferrão dá no Leozinho Leozinho No Ferrão No giro Leozinho Dá o bote em cima do muro Ota Leozinho Saiu a jogada Leozinho Penteu Bateu Gol Felipe Campeão do Mundo No Japão Pra achar o espaço Penteu São Leozinho fez o gol O detalhe Nas costas do Gadeia Guita pegou Brasil ainda tem um desafio No segundo tempo Bola pro Arthur Ferrão Acredita Ferrão O capo bateu A bola viajando Tá sendo eliminado Gadeia Mar Pito Quero ver Pito Dominou no peito Limpou Gola Ele Que joga Entrou com o pole Tudo Porque teve o Mio Não bate Rafael Limpa Pega no Marlon Gol do Japão Falou sobre isso Um gol Dois de diferença Com cinco faltas É um jogo Final Pito pro Gadeia Gadeia no gol Voltou Gadeia Pode sofrer com a gente Na tela da Globo Acabou Vem aí do Japão Não é possível Não é possível